5 dicas para construir o McDonald's Minecraft Esse é o tema do vídeo de hoje Fala galera, tudo beleza com vocês? E por hoje na hora trazendo mais um vídeo Gente, hoje vamos construir aqui o Minecraft Mas a gente, eu digo eu e você E hoje eu vou passar para vocês todas as dicas Que nós usamos para montar o McDonald's Minecraft Então fica até o final e confira todas as dicas Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar seu like Vídeo novo saindo para vocês Segunda, quarta, sexta, às 19h Então bora lá Dica número 1 50 blocos no terreno 50 blocos você vai utilizar de seguinte forma Você vai utilizar de forma quadrada Como é que é? Você vai montar 50 assim 50 assim, 50 assim 50 assim Você vai montar um quadrado todo de 50 Então você vai montar mais ou menos 200 blocos Você vai fazer um quadradão Esse terreno que você montou Vai ser o terreno que você vai utilizar para construir o prédio Beleza? Número 2 Cor de bloco vermelho e amarelo Essas cores são as cores do McDonald's Então você vai utilizar essa cor Vermelho e amarelo sempre Essa cor vai definir muito o seu McDonald's E também a cor de lembra de comida Ou seja, se for mostrar para alguém o seu projeto Olha, eu construí um McDonald's Com certeza mesmo que fique mais simples do que o normal Bem simplesinho, você está aprendendo A pessoa vai ver que é um McDonald's mesmo Pelas cores e também vai associar a cor à comida Então não tem erro Faça assim que vai dar certo, beleza? E antes de pôr o tópico 3 Passa aqui no card ou passa na descrição E veja o canal do Rangelion Membro da Learning Stars E está muito top e vai ter novidades em breve Então não perde, gente Série D de jovem é no canal do Rangelion Tamo junto? Então passa lá E que é muito louco Recomendo, hein? Recomendo Passa aqui embaixo depois E fala se você gostou de lá, beleza? Dica número 3 Construa a primeira planta Você construindo a primeira planta Você consegue definir onde vai ser cada quarto E cada cômodo Vamos dizer, cada cômodo Você vai definir onde é a recepção Onde é a sala de comer E também a cozinha e os banheiros Meu gato espirrou também um susto, desculpa aí Então você vai definir cada local Onde vai ser a cozinha, os banheiros E a recepção E também a sala de jantar A sala de jantar vai ser separado Não é sala de jantar muito bem assim É a praça de alimentação, entendeu? Então você vai construir no chão O caminho onde você vai montar as paredes Então sempre molde isso Que é mais fácil você construir Mais rápido Porque você fazer depois Então você constrói no chão os caminhos Depois você sobe as paredes Essa aqui é a planta base Do seu McDonald's Dica número 4 Use escadas e blocos de madeira As escadas e blocos de madeira Servem pra você conseguir moldar Adivinha o que? Você conseguir moldar as mesas Sim, as mesas As mesas ficam um pouquinho mais rápidas de construir E bem elegantes E fica bem apresentável Então você pode utilizar as cadeiras Que no caso são as escadas Como cadeiras mesmo E você pode usar os blocos de madeira Como as mesas E também você pode usar também Como a gente fez no vídeo Que você pode ver também Tá aqui embaixo nos comentários fixados Você pode ver que utilizamos também as cadeiras Não digo cadeiras, mas escadas, beleza? No banheiro como vaso sanitário Então você pode utilizar em vários locais No mesmo bloco Sem preocupar muito Então fica essa dica aí pra você Muito importante Número 5 Faça estilo FINEF Sim, você fazendo estilo FINEF Você consegue ter um restaurante muito agradável E também Mano, você conhece FINEF Então você sabe onde fica cada moldade do restaurante Onde fica a sala de segurança Onde fica a sala de alimentação Que eu disse pra você A presta de alimentação Onde fica a cozinha Onde fica as hematônicas Então você tem uma inspiração forte Do FINEF Você consegue moldar no Minecraft Um bom restaurante Porque o McDonald's não muda muito Você vai construir Bem parecido com o FINEF Que não tem erro, beleza? Ou você pode construir Tipo o nosso também Você pode construir Tipo o Ranger do meu Então Se você tiver muita dúvida mesmo Como construir Eu recomendo muito Você assistir nosso vídeo Que a gente mostrou Toda a planta pra você Pra você construir E é muito simples e bonito Então surpreenda seu amigo agora Vendo aquele vídeo Construindo o seu E é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu É um vídeo rápido Pra vocês construirem seu McDonald's São cinco dicas Se quiser Eu posso fazer a parte dois, tá? Que coisa mais técnica Que faltou pra vocês Mas isso aqui é uma base Pra você construir Fica bem interessante, né? Então, gente Não perca Não perca aquele vídeo Se não assistiu ainda Ou se assistiu Sem saudades Sem dificuldade de construir Eu recomendo você assistir O vídeo lá Que a gente fez da competição, beleza? A competição de construtoras Então passa naquele vídeo Que foi muito da hora, né? Você vai ver dois projetos Icônicos Eu que fiz com o Ranger Leon Né? Projeto do Ranger Leon Meu projeto lado a lado Não perca, gente Tá muito da hora aquele vídeo E vídeo já vai Quem tá vai saindo pra vocês, gente Se quiser jogar comigo também Você pode participar dos vídeos Que tá muito da hora E também você pode ver Na descrição Temos o servidor Do E-Produções, beleza? Você pode usar ela também E o servidor da nossa equipe O Inning Stars Que é muito da hora Eu com o Ranger Leon Cara, tá muito da hora Então não perca, gente Junte-se a nós Seja bem-vindo A família de Produções Seja bem-vindo A família Unning Stars E também na VAC Seja bem-vindo A família Coren Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo